Nesta quarta-feira, infelizmente, acabou de chegar a notícia mais triste da morte de nossa talentosa atriz após descoberta de câncer que acabou se agravando e, infelizmente, acabou indo a óbito. Veja esse vídeo até o final para você entender todo o conteúdo. Só peço que deixe o like e se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Arlete Salles enfrentou o câncer de mama e teve o apoio da família e amigos para encarar o tratamento da doença, descoberta por acaso após um autoexame. Para celebrar o Outubro Rosa no ano passado, movimento de conscientização e de incentivo à prevenção através da realização de mamografia, a atriz conversou com a médica oncologista Aline Coelho Gonçalves para apontar a importância do apoio psicológico neste momento de fragilidade e insegurança da mulher. Ouvir que você está com câncer de mama não é nada fácil. Eu me lembro que, logo depois da cirurgia, meu filho disse que íamos vencer essa batalha juntos, lado a lado e de mãos dadas. É, vencemos, lembrou a atriz. Manter o bem-estar psicológico é uma das recomendações da doutora Aline, que sugere terapia e muita conversa positiva fora do consultório. O câncer de mama acaba adoecendo a família toda e todos sofrem juntos. A gente precisa cuidar de todas as pessoas que estão ao redor do paciente para ele só receber coisas boas quando há essa troca de carinho, seja de amigo ou parentes. É nítida a evolução do quadro clínico do doente, resumiu a médica. Dois profissionais são importantes nesse processo, o nutricionista e o psicólogo, tanto para o paciente como para os familiares. Existem grupos que ajudam as famílias a trocarem experiências e isso é muito significativo. Os oncologistas acreditam que o otimismo e os cuidados físicos e emocionais são primordiais para um melhor resultado, garantiu a especialista. Além de buscar refúgio nos livros religiosos, a atriz lembrou que o câncer de mama também foi um momento de revelações. Acabei descobrindo o quanto uma pessoa pode ser amorosa e apegada a você. Eu sempre soube que tinha bons filhos, mas não imaginava o quanto eles eram companheiros. Foi uma fase de revelações boas e inesperadas. O carinho das pessoas me deu a coragem e a minha fé me ajudou a encontrar a superação emocional, disse Arlete. Com a ajuda da família, dos amigos e dos meus funcionários que estão comigo há mais de 30 anos na minha casa, posso afirmar que hoje estou saudável e feliz. É muito bom ter de volta a minha rotina, vida e profissão, comemorou Arlete. Pois é, gente. Graças a Deus, tudo deu certo na vida da atriz Arlete. Arlete, né? Que Deus a abençoe bastante. E se vocês gostam bastante da atriz e acompanham a sua carreira, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia que também é muito triste. Patty Yasutaki, que era regular em Bife, interpretou a enfermeira Alyssa Hogan em Star Trek. Morreu em 5 de agosto em Santa Mônica de Câncer. Ela tinha 70 anos. Seu gerente, Kili Fritz, disse que Patty foi minha primeira cliente que quando comecei há mais de 30 anos, nós aproveitamos todos os dias em que trabalhamos juntos e vou sentir falta do seu trabalho espiritual e tenacidade, mais acima de tudo, de sua amizade. Em Bife, na Netflix, Yasutaki interpretou a mãe de Geoge, a Fumi Nakai e ela reprisou seu papel de Star Trek como enfermeira Alyssa Ogawa nos filmes Star Trek, entre outros, né? De muito sucesso. Ela começou sua carreira trabalhando com Mako na companhia de teatro Plias. Ela também trabalhou com outras empresas, incluindo Los Angeles, entre outros também, que fez muito sucesso. Seu trabalho em Tiwashi, de 1998, trouxe a ela uma indicação ao independente Espírito Vardes de melhor atriz coadjuvante. A grande estreia de Yasutaki veio na comédia de Ron Vardes, de 1986, e ela passou a estrelar a adaptação da série de TV como Umek, uma esposa japonesa tentando se tornar mais americanizada. Suas outras aparições na TV incluíram The Closer, Grey's Anatomy, Bunnies e filme como The Walking Dead, né? E, entre outras, ela também dirigiu para o teatro, encenando estreias, incluindo várias séries de muito sucesso, juntamente com a reprise de Odyssey e teatro. Infelizmente, perdemos nossa talentosa atriz, que com certeza vai fazer falta, né? Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ela descanse em paz. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.